Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Por enquanto só isso só doutor, muito obrigado aí doutor É que esses dias aí doutor, eu tive que dar um pulo de uma ponte Tá ligado? Aí eu pulei de uma ponte Aí eu vi pra cá e me curei de boa Tá ligado? Só que eu tô com dor de cabeça ali E já te pedi um remédio também, tá entendendo? Vou te perguntar aqui doutor Se eu quiser ser médico aqui mano Eu tenho que fazer curso, concurso é onde? Só metendo papo louco nesses caras, calma aí Só pegar informação, calma aí Você pode estar tendo uma conversa com o diretor Sim, sim Aí dependendo das experiências Se você tiver já experiência com isso Com alguns conceitos básicos Acho que já te contrata na hora Aí se você não fizer muito Foda-se mano, não quero não ser médico não Só tô enrolando só velho Só tô enrolando mano Quero saber Pode crer, pode crer Acho que eu vou fazer isso aí também Faz o seguinte Você sabe se tem um táxi por aí mano? Eu tô precisando de um táxi Você sabe que tem por aí? Ah, tem que dar uma olhada aí mano Acho que tem seu contato aí Pode crer, pode crer Muito obrigado aí senhores Bom trabalho aí É nóis, é nóis Bom dia, bom dia, bom dia Sou trouxa do caralho Começando mais um vídeo com vocês Já deixa aquele like Inscreve no canal aí Ativa o sininho É o seguinte mano A gente teve aquela parada lá Eu tava no hospital aqui Agora eu tenho que entrar no rádio Que eu tenho que chamar algum trouxa Pra vir aqui me pegar mano Alô, alô, não escuta? Caralho, caralho Não escuta sim, irmão Tá na escuta aí, tá na escuta Deixa eu te perguntar, onde vocês estão? Tô em cima de uma laje Tô na quebrada aqui Na escuta da laje, quebrada Não tem nenhum à toa aí não? Com carro ou moto? É, eu tenho a minha mobilete Por quê? Não, é que eu tô aqui Eu tô aqui perto do hospital aqui Será que alguém dá carona aí? Tranquilo, eu já dei Demorou Ah, eu vou esperar, vou esperar, vou esperar É, mano, nem aquela moto ali Aquela moto ali, aquela moto ali Dando bobeira Aquela moto é bobeira ali, mano Vai nessa, vai nessa tia, vai Você tá onde, exatamente? Na frente do hospital Tá uma moto aqui Que se ela tiver dando bobeira Vai embora Calma aí, só tá olhando aqui É, eu tô acima Cheio de multa Não consigo pegar meus carros Cadê? 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 Pá Carro ali, o cara acabou de pegar um carrão, pá Não tem ninguém aqui Tô de boa Tô aqui onde calma, pá De boa, de boa, pá É aqui agora que eu venho, não Não é não, não é não Ah, aquele carrão ali, velho Caralho doido Carrão ali, se eu pegar já era, mano É uma grana do caralho, velho Vou tentar pegar aquele carro ali, guys Ó, se liga, vou dar uma migra pro cara Ah, chegou, chegou Ah, não é minha carona não, velho Não sei que era minha carona Cadê? 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 Tirar um cochilo aqui, demorou Alô, mamada Ó, o Snyder aí tá colando com nós três meses já Os dois olheiros lá e o Chapolin Dá mó cota aí já com nós aí colando Tá colando, tá colando, tá colando o quê? Tá colando aí com nós aí, ó, o Snyder Mas o que que vocês estão colando, pô? Valeu, valeu Fui, 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 fui Fui, fui, fui Alô, falô, sou trouxa do caralho Vai logo Sonha comigo, meu paizão Tchau, pai Com Deus Mó sugador de mandioca, fala aí Fica com Deus, pai Com Deus Calma aí que eu vou botar a roupa aqui de novo, calma aí Não se machucar Vai me abandonar, não Valeu, valeu, fui Que pariu, mamada do caralho Vambora, vambora, vambora Vambora Vamos ligar, a gente vai ter que recrutar uns caras hoje, mano Tem que recrutar uns caras porque A gente tá com pouco número Então aquele pessoal que tava de olheiro Eu vou botar tudo aqui Pra eles poderem também fabricar as coisas Pegar as coisas, tá ligado? Pra gente vender mais Tá tendo muita demanda Ali, ó Tão uns trouxas ali, ó Dois, três Tem mais um por aqui? Deixa eu ver Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa Falei, irmão, se tá errando isso, isso é aquilo, sabe? Se tiver errando, já morre logo Falei Tranquilo, tranquilo Pegou o voo aí, filho Cê, cê, cê tá de boa. Cadê? Tá todo mundo aqui já? Tá de boa. Mas só os dois, tá aqui? Os dois oleiros? Não, esses estão aí agora, mas os outros, sei lá, sei lá. Pô, batou aí internamente, desde o primeiro dia, pô, que você mandou o colar ali. Entendi, entendi. Que informação que você tem, então? Então, quer trocar uma ideia ali ou pode falar? Fala aí, cara. Então, é que eu tenho gravado no meu celular, tá ligado? Eu queria te mandar, irmão, porque a parada é o seguinte, tinha um mano aí se passando talvez por você ou por alguém da quita do morro, tá ligado? E, tipo assim, o cara fez várias fitas, subiu aí, deu fuga aqui da quebrada. Entendi. Várias paradas que aconteceu aqui, tá ligado, mano? Inclusive, eu tive que pegar aí dois safados, mano, que estavam aí na quebrada se passando por polícia, com umas informação torta e estavam encostando lá na VK, tá ligado? Eu vi o mano lá na VK que nós tavam procurando umas quebradas pra saber onde é todas as quebradas e nós vimos esses mano encostando lá, tá ligado? Cadê os olheiros? Cadê os olheiros? Todo mundo aqui em cima aqui, vem cá. Aqui em cima aqui é onde eu tô. Cheguei, cheguei. Já que vocês estão querendo entrar aqui, vocês vão ter que fazer o teste final, tá ligado? Depois, dependendo do teste final, vocês vão entrar aqui na parada, senão não tem como entrar, entendeu? Cadê? 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 Só tem um aqui. Cadê? 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 Tô tentando subir aí, cadê. Aê, boa, boa. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Chega aqui. Vem aqui, desce aqui, ó. Já tá sentindo o teste já? Já tá sentindo o teste? Se cair já perdeu. Já tá sentindo o teste? Dou, vou, vou, vou. Tá sentindo né, o que vocês têm que fazer, né? É passar daqui pro outro lado lá, ó. Pucha pelo. Você acha que dá ou não dá? Eu acho que não dá não, hein? Dá não, né? Calma aí, calma aí que... Eu visei errado! Idiota! Caralho, o cara foi, mano, ó. Deu. Tá vendo que o cara... O cara conseguiu, ó. Agora... Agora vocês vão ter que ir aquilo lá. Calma! Meu Deus, o que que já foi? Nossa, o senhor... Calma, calma, calma. Que que é isso, velho? O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Tem um impulso bom. Vai, vai, garoto, vai, garoto! Boa! Agora só falta você, hein? Calma, pensa bem, calma. E vai. Boa, boa, boa! Meu Deus do céu, velho! Minha mãe do céu! Nossa, vai ter que ir pro hospital, vai ter que ir pro hospital. Vai ter que ir pro hospital, é ruim a queda dessa aí, não tem nem como, velho. Fala aí, essa... Essa queda vai ter que ir pro hospital. Eu não vou não, viu? Não, não, você já tá aí, caralho. Nem eu vou, eu não sou idiota, porra. Chama o Samu, calma aí. Olha o sangue dos idiotas aí, velho. E pra descer daqui, como é que faz? Ah, pai, essa é a segunda fase, velho. Essa é a segunda fase, velho. Essa é a segunda fase, velho. Calma, calma que eu vou falar aí. Olha o cara te ensinando aí, olha o cara te ensinando. Olha lá, olha lá. Fica olhando aí, porra. Parece que é burro. Ô, ô, coi, chama aí. Chama o Samu pra ela ali. Vou chamar, vou chamar. Tem, Mel, tô chamando. Meu Deus, esse daqui tranquilo. Foi a roupa que pesou, viu? Calma, calma. Eu tenho que ver vocês descendo. Calma, que se cair eu tenho que ver, caralho. Caiu, caiu um trouxa aqui. Eu vou lá olhar lá por trás. Fica parado aí, mano. Como que é o negócio aí? Quem que caiu? Foi a roupa que pesou. Calma aí, deixa eu ver aí. Fica aí, tio. Caiu um cara firmeza aí, mano. Caiu um cara firmeza aí. Calma, calma. Porra de firmeza, tio. Eu quero ver, mano. Porra, dois caras conseguiam pular, velho. Ué, mas não consegui. Calma aí, tem que dar um jeito de chegar aí. Calma aí, calma aí. Cara, não consegui dar para o outro lado, velho. Aí, aí, aí dá, aí dá. Cuidado, 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 mula. Posso acender um aqui para mim me concentrar melhor? Calma aí, calma aí. A gente vai dar uma olhada. Tá os dois aí? Ô, tá porra. Cuidado, cai lá, não vai. Cai lá, cai lá. A dois, eu e o Snyder. Tá, eu tô vendo um só. Cadê o outro? Eu tô na parte de baixo. Tá, eu tô vendo, tô vendo. Calma, calma, calma. Eu quero ver como é que vocês vão descer aí, demorou? Vocês pularam, agora tem que descer. Vai, pode vir, pode vir. Vem, vem, vem. Boa, boa, elasticidade. Tá bem, vai indo. Vai, vai, agora tem que descer sem se machucar. Pulou, agora deixa sem se machucar. Vai, Chapola, alcança ele, Chapola. Cadê, cadê? Calma, calma. Alcança, Chapolin, eu quero ver você na frente dele. Pensa bem o que vocês vão fazer. Calma, não pulou. E agora, e agora? Como é que sobe aí? Volta, volta. Cadê vocês, cadê vocês? Eu já tô vendo como é que sobe. Já tô vendo. Deu o quê? Ih, caiu na rua. A rua é cadeia, a rua é cadeia. O carro na rua é cadeia, tio. Subiu, subiu, subiu aí, ó. Olha o cara aqui, o cara voltou. O cara voltou, irmão. Ih, o cara pensou melhor, hein? Tá na rua, hein? Da rua aí se ferrou, hein, mano? Nada a ver, cê é louco, pai. Cê caiu na cadeia, fi. A rua é cadeia, a rua é cadeia. Cê vai fugir pra cadeia, irmão? Ah, não tem como, né? Não, lógico que não. Olha o outro aqui, o outro aqui tá tentando, ó. Ele tá tomando a surra pra montanha. Tá legal. Ó, ó, ó. Ó a polícia, ó a polícia. Ai, ai, fumaça, ai, ai. Fumaça é um exemplo, olha lá. Ó, ô, tomando a bordada da polícia. Ó, tem carro aqui, ó. É, tem, tá passando lá embaixo. É polícia, né? É polícia? É, é isso mesmo, mano. Eles viram o outro de vocês e vocês entrando aqui. Ah, é Samu, é Samu, 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 Samu. Nossa, alguém vai ter que ir lá embaixo, ó. Vai lá, vai lá, meu. Ajuda lá, vai no Samu lá pra você receber o... Aonde que tá? Ele tá vindo, acho que ele tá vindo aqui. Ele tá vindo aí, ele tá vindo aí. Manda aí, manda subir aí, ó. Acho que não pode... Deixa eu resolver aí, peraí. Ele tá vindo aí, ele tá vindo aí, ó. Carai. Cadê, cadê? Vocês não tão aqui em cima ainda não, mano. Eu vi ninguém aqui em cima. Na espera de vocês, aqui na frente, aqui onde vocês estão. Bora, vambora, 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 guys. Vamos fugir por aqui. Mano, os caras é bons, os caras é bons, velho. Falei, falei. Morador, morador. Morador, morador. Tira a máscara aí, né, porque ia ficar osso pra gente ir. É, porque eu tava friozão ontem. Tava friozão, né? Tava friozão, pode crer, velho. Tava friozão ontem. Tá igual Papai Noel aí, pode crer, pode crer. Senta aí, senta aí pro médico que te ver aí. Senta aí. Tá vindo aí, tá vindo aí. Mandou o cara vir. Boa, 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 boa. Conseguiram passar no teste, hein. Passaram no teste bem, pulou bem. Tem elasticidade. A perna aí consegue pular muros se quiser fugir. É, mas a moça ali que a gente vai ter que fazer um teste depois que ela de novo ali. Acabou também não. Acabou não. É, e estão descansando. Tô cansado por quê? Nem acabou ainda. Você tá cansado. Tô cansado. Tô cansado? Tá cansado aí, irmão? Tá sentado, tá cansado? Eu sou, mas tá de boa. Tá cansadão? Tá cansado, Chapola, também? E aí? Tá cansado, seu trouxa? Tô nada, tô nada. Então que você tá sentado? Tô tranquilão. Aí, caralho. Pô, começamos o teste agora, irmão. Ficou pouco o teste, irmão. Vem cá, vem cá os dois, hein, os dois. Vem, vem, vem. Sem parar, sem parar, sem parar. Vem, vem, vem. Remédio? Cadê o doutor, irmão? O doutor olhar ela. Vai lá, dá duas voltas no campo aí. Vai, 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 vai. Sem parar, sem parar. Vai, 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 vai. Corridinha. Vai, 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 vai. Corridinha. Corridinha. Calma, vamos pensar aqui. O que vamos fazer com esses trouxas? Calma, calma, calma. Tem alguma coisa que dá pra fazer, mano. Tem muita coisa. Ah, já sei, eu já sei, mano. Isso aqui vai ser bom. Eles não vão conseguir, ó. Eles não vão conseguir subir essa escada do lado aqui, ó. Tem que fazer uma parada impossível. Tem que subir essa escada aqui, ó. Eles não vão conseguir. Não dá pra subir. Pode tentar, não vai conseguir, não vai. Pode ir. Acho que esse Samu aí deu bola, hein. Deixa ele. Vou falar que quem conseguir primeira vaga é garantida. Exato, 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 exato. Deixa ele vir aqui. Vem cá, vem, cara. A próxima vocês vão correr mais 30 daqui a pouco. A posição aqui tá como, filho. Tá como, tá como, né? Então agora é a prova final, tá ligado? A prova final pra entrar. Tá entendendo? Tá entendendo a prova final aqui? Ouve, rapá. Pra você passar a última, última prova, subir a escada. Lá em cima tem um troféu. Vai lá, garoto. Se não subir, já era os dois. Vai, lá em cima tá o troféu. Sobe, vai. Sabe subir a escada, pô? Prova final, velho. Vai, irmão. Dá um jeito, dá um jeito, dá um jeito. De pensar. Bota a cabeça pra trabalhar, irmão. É só subir a escada, tio. Ai, deu a subir a escada. Os caras pularam e eu vou subir a escada. Gostei, gostei. Ganhei um ponto aí, hein, camaradagem. Ó, ó, camaradagem aí, ó. Sobe na cabeça dele e vai, pô. Vai, caralho. É estranho. Vai, vai. Ih, tá, pô. Tá dando uma arrumada aí, pô. O cara que tá ajudando. O único jeito de um subir no outro é cachorrinho. É, mano. Cadê, cadê? É cachorrinho aí. É cachorrinho, vai. Cadê, cadê? Sobe nas costas aí e vai, mano. É cachorrinho. Aí, aí, aí. Vai lá, vai lá. Agora sobe. Agora sobe aí, vai. Vai, não dá, não dá, né? Cachorrinho, pô. Confia. Vai lá, cachorrinho. Cachorrinho dá. Vira o cachorrinho e vai, vai. Mentira, doutor. Ele pulou de uma laje pra outra. Aí caiu de peito na laje. Oi, oi? Mentira, mentira. Você é louco? Senão não tava vendo. Foi, foi. Foi isso que aconteceu, doutor. É, eu tô vendo que ninguém vai passar, né? Ninguém vai passar, né? É, osso, é osso. Calma aí, que é isso. Deixa eu ver uma prova final pra isso, que isso aqui não tem como subir, velho. Essa menina aí dificultou um pouco a questão aí ou ela tinha que superar isso aí? Nada, nada. É a mesma coisa, é a mesma coisa, irmão. Mesma coisa. Eu não queria, irmão. Essa não. Aí foi trouxa, hein? Aí foi trouxa, hein, mano? Não, volta aí, fumaça. Faz um... Não, tira a moto, tira a moto. Olha os caras, os caras, os caras. Tira a moto, caralho. Que porra é essa, mano? Que que tá acontecendo, mano? Vai, caralho. Vai lá, faz isso aí de novo, Snyder, pra gente te ajudar aí, mano. Vira cachorro, mula. Vira cachorro, mula. Aê, faz uma escadinha. Agora vai, vai. Vai, vai, vai. Cadê, cadê? Vai, vai de novo. Cachorro burro, pô. Deixa a menina subir. Aí. Sai da frente. Sai da frente, bicho burro. Pra ver, é essa chama. Vai. Vou superar isso aí, vai, menino. Iiii. Sei não, sei não, hein. Vocês não sabem sobre a escada, vamos deixar quieto isso aí, velho. Não, mas não tem outro jeito, não. Vamos ter que criar outra prova aí, porque essa aí foi difícil demais pra eles. É, eu falei, eu falei que você tem que usar essa escada. Vai, você tem que ir de novo. Vai, 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 vai. Agora você vai descer aí e depois vai virar direita. Aí não, aí você vai, aí eu não sei se vai, né. Vai, vai, vai. Pode ir, aí você vai ter que virar direita. Você vai ter que ir lá pra direita. Isso aí. Cuidado pra cair na rua, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cuidado pra cair na rua, não pode cair na rua não. Vai, 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 vai falando, vem pra cá. Agora você tem que voltar. Dá um jeito de voltar pra cá. Agora eu volto. Sem se machucar. Ai, ai, ai. Sem se machucar. Já foi. Sem se machucar. Se eu ver ralado, já perde um ponto. Se eu ver ralado, perde um ponto. Conseguiu pular, tá ligado? O que eu fiz aí na pedra? Ah, pedra? Já caiu? Eu tenho que ir. Velho lá se tá ralado. Vê se tá ralado. Tinha goteira, tinha goteira. Tinha goteira? Quebrou a caixa d'água do morador e vai pagar, hein. Eu não ia saber. Agora, guys, a última prova pra poder botar os caras, mano. Quebrou a caixa d'água do morador e tá doido? É mais reforçado. As tiras das antigas, tí. Tô ligado, tô ligado. Tinha quebrado já. Fumaça não sabe subir. Isso aqui é feito de tijolo argemina. Argemina, né? É. Nada, nada. Da Bélgica. É fumaça, caralho. Caralho, tio. Aí você manda aí, você investiu, hein, mano. Tem que investir em coisa boa, né, mano. Fazer coisa ruim, a gente, tá ligado? Contrata uns trouxas igual vocês aí. Pra fazer a parada. Cadê? Entendeu, entendeu, chefe. Você sabe subir ali? Sei, sei, não. É porra, sou chefe, né, caralho. Não me tira de cadeira, né, velho. Tem que perguntar, né, velho. Aí, ó. Calma, calma, pô. Calma, esse aqui é um teste só, pô. Calma aí, cara. Vai lá, que eu tô voando, eu não sei como, mas tô. Calma, calma, calma. Só tem que ver só o que vocês estão fazendo só, pô. Aí, aí, boa, boa. Não, pode ir, pode ir. Eu só tô só... Só fazendo a ponte pra vocês, só. Aí, caralho. Puta que pariu, velho. Nossa, mano. Tudo bem, tudo bem. Só tô testando aqui pra ver se a terra é firme. É firme, firme, firme. Ah, perdi, perdi. Puta que pariu, velho. Olha a merda que eu fiz, mano. Porra. Caralho. Não sei nem de quem é essa moto, mas deu uma bicuda já, mano. Caralho, que merda, mano. Agora eu vou ter que ir no hospital, velho. Vamos provar esses trouxas aqui logo. Já pularam, estão bem de pulação aí. Pode descer aí, pode descer, pode descer. O teste já foi bem concluído, já. Foi um teste bem concluído. Olha esses trouxas, mano. Se cair dessa altura aí, mano, esquece, hein, mano. Minha mãe do céu, velho. Já procura, já chama o médico. Pode chamar o médico já. Chama o médico aí, que eu ralei meu braço. Pode chamar o médico aí, que já era. O que é que me empurraram, mano? Eu nem pulei, tá ligado? Minha mãe do céu, velho. Pode descer, desce aí. Vem cá no meio. Tá, agora é o seguinte. Último teste, hein. Último testezinho aí. Todo mundo já foi já para o hospital, já está de boa. A parada é o seguinte. Dez minutos. Vai descer os três. Tem dez minutos para mim trazer ou um carro ou uma moto para cá. Os três juntos. É um só. Eu não quero que venha três motos, três carros, não. Eu só quero que os três juntos, vai junto e volta ou com o carro ou com a moto, entendeu? Vocês vão ter uma lockpick e uma faquinha só para fazer isso. Demorou? Vai lá, pega a lockpick para eles lá. Vocês vão ter dez minutos, entendeu? Eu vou marcar aqui, hein. Dez minutos. É muito tempo para pegar um carro ou uma moto e vir voltar. Demorou, mas é o seguinte. Se pegar carro próprio e vir para cá, mano, eu vou saber. Vou olhar a placa, hein, mano. Mete o louco não, caralho. Então, nós tínhamos que fazer o seguinte. Essa moto aqui é de 500. Vocês veem, eu veem, eu veem um. É, dele, eu veem, eu veem, vai então nela e os caras vão na outra motinha, é isso. É, mas aí você pensa como que vocês vão trazer três depois. É, um vem dirigindo, né? Pode ser. Dá a lockpick. Tente ir, tente ir. Vai lá, vai lá, uma lockpick. De boa. E se der fuga, você sabe? Qual que é o procedimento, se der fuga? Não, fuga é sumindo e passar nem perto daqui, tá ligado? Exatamente. Sem entrar aqui, vai voltar para dentro do camburão dos caras, mano. E tipo assim, ó, já vamos combinar, rapaziada. Quem cair vai segurar o bemão, entendeu, mano? Não vai arrastar os outros, não. Certo? Exatamente, exatamente, hein. Vai lá, último teste. Eu vou ficar esperando vocês no bar. Dez minutos, hein. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Fala aí. Eu vou... Olha aqui, chega aqui no meio aqui. Volta aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cuspir aqui no chão, no sol. Quando secar, já era, entendeu? Entendi, entendi. Ó. Já era, já tá no chão, já. Tá no chão, vai, 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 vai. Se secar, já era, mano. Vai. Deixa eu falar pra você aqui, patrão. O cara tá voltando. O cara do bar ali, tá ali? Acho que é ele. Passou mal, só foi ele e voltou. Já tá voltando. Ah, pode ir. Calma aí, tem a mobilidade amanhã. Ah, fica é o seguinte, é cada um ir pra um lado e a hora que a gente localizar. É, é isso aí. Dez minutos, hein. Você tem nove minutos e quarenta e oito segundos, hein. Vai indo. Deixa eu ver se o cara dá... Tem outro cara vai ficar no bar agora, mano. Aquele outro não tá vindo mais, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver se tá por aqui. Não tá não, né? Não tá não. O cara vai vir aqui ainda. Vamos esperar, vamos esperar, guys. Vamos ver se eles vão ser capaz de trazer, mano. É o último teste. Tá, vamos esperar. Vamos ver qual que é a fita dele. Caralho, velho. Esse degrauzinho aqui é cabuloso demais, velho. Sim, eu tive que fazer isso aqui pra evitar de cabar se ficar aqui, tá ligado? Você fica aqui, ó. Tá ligado? De boa. Mas é sério mesmo. Dois reais um pedaço de pizza, tá barato pra caralho. Mas é dois dólares, porra. Na real é dez conto. Ah, é dois dólares, né? É dez conto, dez conto. Então é quarenta reais, velho. Por aí, se eu tenho que multiplicar por dois, dá cinquenta. Pegou. Pegou o quê? O Fusca. Já pegou? Cadê você? Peguei já, meu parque. Vou voltar. Olha pro lado. Se tem polícia. Se tem polícia. Tá de boa. Tá na minha resposta. A gente tá no bar aqui. A gente tá no bar. Atrás aqui. O Fusca no bar. Pô, o Fusca é metade de um carro, hein, mano. Eles vão ter que descer e voltar a pegar outro, hein. Vamos ver. Vamos ver. Depende da qualidade. Dependendo do Fusca. Se o Fusca estiver todo equipado, velho. Metade de um carro isso aí, velho. Tá, esse carro tava aberto. Tava com lockpick. Como é que é o negócio? Não, tava com o cara. Então, seguinte, mano. Nós rendemos o maluco sem nada. Só na voz, lá na garagem. Nossa senhora. Eu não acredito que eles roubam, não. Caralho, roubaram o Fusca, mano. Então, mas eu sei o seguinte. Donde esse carro eu devia. O advogado da favela. Sério mesmo? Nem ferrando, velho. Vai vir aí chorando, velho. Daqui a pouco ele aparece. Tá tranquilo, tá tranquilo. Esse carro não é pra você ter roubado, pô. Ele tá advogado da favela, mano. É, porra. Não, mas tá ligado. Nós não esculachou o cara não, mano. Nós passou a visão pra eles, tá ligado? Pode ir, mano. Vai falar o seguinte, mano. Nós não vai esculachar, não vai nem pegar o que dentro. Pô, mas aí. Fusca é metade, mano. Se você trazer outro, Fusca é um, tá ligado? Não, tranquilo. Vai lá, vai lá. Vocês tem oito minutos. Vai, oito minutos. Oito minutos. Vai, vai, vai. Oito minutos, mano. Vai. Bora andar junto. Porra, vai ter que devolver, mano. Vai ter que devolver a porra do carro. Vai ter que pegar outro, velho. Deixa ele, deixa eu ver se ele vai aparecer aí. Daqui a pouco ele aparece, velho. Ó o dono da moto aqui, aqui do carro. E aí, mano, tranquilo? Fusca, pai. Roubaram sua Fusca? Calma, agora. Você tinha um Fusca, não tem? Ou não? Tá maluco? Nunca tive. Caralho, você meteu o louco, hein, velho. Você mandou os caras lá embaixo pegar outro carro, velho. Qual foi o do carro? Caralho, achei que era o Fusca, era a dele. Ô, mano, eu achei que o Fusca era seu. Mete a louca. Tá bom. Mete a louca que vai estrando. Você tinha um Fusca assim, você tá metendo o louco, mano. Vai, 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 vai. Você tem seis minutos, seis minutos, hein. Cinco minutos, quatro 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 minutos. Cadê o seu, Chapolin? Caralho, mano, o DV não tem Fusca. Caralho, velho. Deixa quieto, velho. Nós já vim dois, tá ligado? A gente vê quem faz com isso aí. É o carro, bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Se roubou, vai, 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 vai. Você tem cinco minutos. Vai, bora. Só pelo que eu trago o Fusca, perdeu mais um minuto. Quatro minutos. Tão levando um ponto, tá bom? Um ponto? Três minutos, três minutos. Um, mano. Dois e cinquenta e nove. Dois e cinquenta e nove. Dois e cinquenta e oito. Só levar, velho. Dois e cinquenta e sete. Vai, vai. Caralho, velho. Um puto, mano. Pô, deixa de custo, velho. Pra completar isso aí. Tá de brincadeira, mano. Só ladrão meio tigela, velho. Que a gente ia botar aqui, velho. Aquela só rouba os trabalhadores destro, velho. Não rouba nenhum risco. Caralho. Vamos ver, velho. Vamos ver, vamos ver. Cuidado das polícias. Carequinha pagou pra família dele toda? Carequinha pagou, pagou, pagou. Pagou, né? Então vou lá, irmão. Olha os caras chegando, os caras chegando. Tá aqui, daquela lá. Chegou a moto. Aí, aí. Um carro e meio, um carro e meio. Tá de boa, um carro e meio. Só pra relatar, aquela moto ali, aquele Fusco não era do cara, não, mas. Vocês pegaram de boa. Cara não, tá, mas vocês respondem. Ó, eu acho que com o farol quebrado aqui era melhor buscar outro. Não, humilde, mano. Olha aqui o farol quebrado. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá doido, velho. Só tá evoluindo. Pegou um Fusco, agora pegou um carro aí, mano. Tá de boa, tá de boa. Não, fizeram correto. Trouxe um pontozinho, de boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no puto aqui. Ver se tem alguma coisa que vale alguma coisa aqui. Ó, sai, sai de perda. Caraca, achei que era a polícia, mano. Já ia ficar puto aqui, hein. Ó o putinho dos caras, mano, que eles pegaram, velho. Ah, nada. Ó. Ó, água. Opa, água de água. Água eu gosto. É, caralho. Sei lá, pra pegar pra tu, né, mano. Ó, tinha um monte de água aqui no compartimento aqui da frente, mano. Boa, boa, boa. Cara, gente boa aí, mano. Tá aí, mano. Vocês foram bem, foram bem, foram bem, mano. Trouxe um pontozinho, um fio fusquinha. Tranquilão. Dois carros que a gente vai utilizar aí agora, mano. Deixa eu paradão aí. É o seguinte. Fica lá no meio, lá. Fica lá no meio os três, lá. Fica lá. Vai lá, me espera lá que eu já tô indo. O que é esse mano de terno aqui? É o cara que a gente achou que vocês tinham roubado, não era não. Vamos lá, vai. Vou botar os três. Vou botar os três aí. Só tem que ver agora como é que eu vou fazer aqui, calma aí. Vambora, guys. Vambora, guys. Vamos botar os três aí, mano. Vamos lá. Vamos levar os carros que eles se roubaram ali, tá ligado? E vamos mandar eles queimar tudo, mano. Vai ter que queimar esses carros aqui, mano. Agora como é que eu vou fazer pra queimar isso aqui, velho? Deixar esses carros roubados aqui é osso, mano. Passou a aventura ali, velho. E aí, você já sabe como é que desmancha esses carros aí? Eu sei, eu sei. Você sabe? Você sabe? Eu sei, eu sei. Você sabe onde que desmancha aí? Mas você vai fazer? Você tem que mandar o mecânico lá pra fazer a parada? Então, eu já falei com o mecânico lá que é o meu fechamento, o meu meio, ele consegue mexer nas ferramentas lá. Mas você consegue? Não. Fica aqui ali, fica aqui ali, velho. Pelo amor de Deus. Tá de creio. Então depois a gente vê esse negócio aí, mano. É o seguinte. Os três aí foram aprovados aí. Tá de boa? Dá uma hora de satisfação aí. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vai o seguinte. Vai lá dentro lá. Bota a roupa lá certinho lá. Bota a mandioca lá. Tá de boa. Fica a mandioca atrás. Mas eu acho que não tem roupa pra... É, não sei se tem roupa pra ela lá, mano. Você quer? Tem, tem, tem. Tem, tem lá? Então tá de boa. Vai lá, bota lá certinho lá. Vou esperar vocês aqui. Mas já volta aí. Demorou. Tá de boa. Bota os três aí, guys. Agora a gente vem... Ah, o cara do rádio tá lá? Do rádio, lá do bar. Tá lá, tá lá. Foi lá, deixa outra coisa que tá botando lá. Tá de boa, tá de boa. Advogado não, mano. Eu não sou preso, sou trouxa, cara. Cadê, cadê? Fala com o advogado primeiro. Fala, 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 falei, falei. Opa, chefe. Tranquilo? Fiquei... Tranquilidade. Fiquei sabendo que vocês aí estão disponibilizando no bar aí, né? Paralho. Exato, exato. Tem que ficar no bar aí. Mas é o seguinte. Tem que ficar mesmo, mano. Porque a última vez que botei um cara aqui não ficou não, mano. Não, mas aí o meu corre é diferente. Porque tem um sócio aí, tá ligado? Você tem sócio? É, eu tenho sócio. Exatamente. Como eu falei pra ele, é bom comprar um carro que parece um frigobar. Pra poder armazenar aqui do lado, aqui. Deixa parado, né? Aí você vai pegando as coisas e vai botando aqui. Porque a gente tá sem freezer aqui no momento. Você vai armazenar as comidas, as bebidas, tá ligado? E aí, ali, você pode preparar as coisas ali, mano. A única coisa que a gente vai pegar aí é 30% do bar, entendeu? Vocês vão vendendo as coisas aí e 30% é nosso, tá ligado? É o valor da comida você que dá aí, mano. Comida, água... A gente vai vender tudo, comida, água... Exatamente. Você que é o dono... Exato. Qualquer tipo de bebida, comida, você pode deixar preparado aí que os caras vão comprar, mano. Vai lá, pode ir lá, pode preparar aí suas coisas aí, mano. Depois volta aí. Aqui, ó. Toma aqui pra você aquele cortezinho. O que que é? O que que tem aí? Esse você curte aí, ó. Que importado, mano. Vou buscar longe. Ah, quatro uísque. Já tô em trabalho agora, mas depois a gente dá um jeito. Beleza, mano. Vai lá, vai lá. Pega lá o frigobar, alguma coisa aí. Pega lá o uniforme e depois eu vou voltar aí. Vai ver como é que tá. Valeu. Valeu. Falei, falei, falei. Ué, rapaz, se liga. Tô com uma proposta boa pra caralho pra você. Calma aí, chega pra cá. Passa a visão. Ah. Tava falando com o Caveira lá. Tô trampando há um tempo aí já como advogado na cidade, tá ligado? Sim. Aí que... Pô, já tinha até essa ideia há muito tempo já. Já tá o documento tudo pronto. Que é o seguinte. A gente vai, tipo, legalizar a mandioca de vocês aí, tá ligado? Mas como é que você vai fazer isso? Não, pega a visão. Eu tava conversando com a rapaziada aí que entende do assunto. Sim. Aí eles me deram... A criatividade vem de fora, né, cara? Eu só faço a parte burocrática. Entendi. Chegaram a citar pra mim, tipo, óleo de canabidiol. Que é uma parada legalizada, entendeu? Entendi. Mas isso aí a gente vai ter que fazer uma empresa de fachada de farmácia, alguma coisa assim, né? Então, é exatamente... No documento eu botei que é de cultivo e fabricação do óleo, entendeu? Entendi. Que seria, no caso, a fachada aí que você tá falando, entendeu? Pode crer, pode crer. Aí... Mas aí faz o seguinte. Anota tudo certinho lá. Depois passa pro... Tá tudo certo. Tá tudo certo? Tudo certo. Já tem um local... A gente tem que achar um local de depósito pra falar que aquilo ali é um... Vamos ver, guys. Se o cara conseguir legalizar essa parada, a gente não perde mais mercadoria que a gente perdeu sexta-feira, tá ligado? Ah, eles fizeram uma camisa também feminina aqui também, ó. Vermelho, ó. Boa, 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 boa. Boa, boa. Aí sim. Cadê o outro? Foi na cadeira dele. Entendi, entendi. Então, por enquanto, vocês vão ficar aí nessa parada ainda de dar uma vigiada, mas também ajudar o pessoal aí a pegar, processar as paradas aí. Entender, pacotar os negócios. E vender também. Não tem problema não, pode vender. Caralho, aí sim. Gostei pra caralho. Parece um trouxa com essa roupa aí, mas tá de boa, mano. Cadê a mandioca nas costas, caralho? É, pode tirar essa mochila aí, mano. A mandioca tem que aparecer nas costas, já é? Mas o DEM, mano. É, se você consegue dar esses pulos ali quando não tiver muito tempo já de vida aí, tá ligado? É o seguinte, é o seguinte. Agora, agora esse cara que é esse idiota aí, mano. Caralho, tá achando que ia lá pro circo, porra? É a clima natalina, mano. Tá aqui, palha... Natalina é palhaço, velho? Não dá pra tornar um palhaço, não? É que o palhaço ainda tem o mesmo natal pra poder combinar as formas. Entendi, entendi. Tá combinando pra caralho. Tá todo de preto ou máscara branca? Caralho. Tá clima de circo, irmão. Caralho. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, mano. Tu é, mano? Tá de boa, tá de boa. A parada é o seguinte, ó, ó. É o seguinte, ó, o seguinte. Vocês três são anonimados, tá ligado? Ninguém sabe quem são vocês ainda. Vocês vão utilizar esses dois carros que vocês roubaram e vocês vão entrar na favela dos caras, tá ligado? Falando nisso, eu tenho foto de lá da... É, agora, agora eu quero foto lá de dentro, irmão. É, vocês três agora vão entrar lá, já que vocês agora são aqui da favela. Vocês vão de... Pode ir de máscara aí, mano. Quando depois você sair... É, troca de roupa aí, que essa roupa aí já tá... É, tá ligado? Tá boa, tá boa, tá boa. Tá doendo aí. E ela? Será que ela já foi muito vista, já? Também essa roupa branca, só aí. Bota um... É, melhor botar também a outra roupa aí, tá ligado? Só pra não ligar ninguém, ninguém. Vai lá, vai lá, vai lá. Cara, acho que o primeiro que vai tomar um socorro vai ser você que chega na favela dos caras, mano. Vai ficar esperto, mano. É que aí, vamos aproveitar que vocês são anonimatos pra dar uma olhada lá dentro. A gente não tem visão de nenhuma favela lá de dentro. E eu quero ver aquela favela ali da VK, tá ligado? Aquela ali de baixo ali, né? Tá ligado, tá ligado. Aquela de baixo ali, a gente vai pegar pra ver como é que é lá dentro. Tá muito fechadinho. Olha o idiota caindo lá atrás. Eu tô falando o seu, velho. Caralho, será que a gente fez certo pegar esses idiotas, mano? Olha lá. Parece um idiota, velho. Andando... Entender, mano. Vamos esperar esses trouxas aí. Como é que tá seu nome aqui? Como é que tá seu nome aqui na moto? Lucas Vasco, se a polícia me parar, eu tenho que saber, velho. Que ideia. O cara veio todo de preto aí, todo de mascarado. Quem é essa porra aí, mano? Bora, bora, bora. Então, tá vindo direto com essas coisas aqui, velho. Não deixa não. Tira a máscara. Passar aqui, tira a máscara. Vou ficar vendo mascarado não. Calma aí. Já cansei de falar, velho. Os oleiros também. Esses moradores estão achando que tá podendo tudo. É, eles podem andar de boa. Mas só não pode mascarar. Pode andar tranquilamente. Ó, é o seguinte, é o seguinte. Fica me ouvindo aí, é o seguinte, ó. Tá, é o seguinte, é o seguinte, que é o seguinte, é o seguinte. Cadê? Todo mundo aqui no meio aqui. Trocar a rádio, trocar a rádio. Essa rádio já tá há muito tempo já. Trocar a rádio, trocar a rádio. Vem, pode vir aqui no meio que eu faço a rádio não. Aí, galera, já tá todo mundo aqui. Vamos bora, vamos fazer o teste com eles aqui. Rapidinho, mais um. Aí a gente vai ter que filtrar. Vou utilizar essa motinha aqui que não é minha, tá ligado? Mas quero nem saber, mano. Tirar a máscara só pra não saber a favela. Exatamente. O problema é essas motos e tomar que ninguém seja de outra favela. Então, foda que eu não tenho máscara não. Vou ter que ir assim mesmo. Não, não, não. Preciso de máscara não. Lá, vocês têm que entrar sem máscara lá, pô. Não, eles vão mandar você tirar as máscara. Eu vou tirar, tá ligado, mano? Eu tô sem roupa aqui, velho. Ó, o negócio é o seguinte. Vocês vão entrar lá, tá ligado? Lá na favela. Vai entrar de boa. Aí eu vou ficar do lado de fora. Tá ligado? Eu vou ficar do lado de fora, dando umas voltinhas em volta. Vocês vão dando uma olhada lá por dentro. Não sei se eu não vou conseguir tirar foto, mas pelo menos tenta olhar bastante as coisas que tem lá por dentro. Eu tenho duas placas de carro já. Você tem o quê? Então, se você quiser eu tô... Eu tenho duas placas de carro. Eu vou fazer duas. É uma porta e uma porta. Mas a GoPro os cara vai te revistar. Não dá, não dá. Ele tem gente. Não pode. Mano, tira foto, tá ligado? Mas com o quê? Não dá pra tirar foto, os cara vai revistar, velho. É mais arriscado, tá vendo? Olha a polícia aí. Cuidado, cuidado. Entra lá de boa. Ó, tem dois manos de moto, esse cara tá metendo a fita. Tem uma titãzinha azul. Tô vendo, tô vendo. Eles tão vendo a polícia também, tá de boa. Olha a motoca vindo na contramão, Zé. Sim, sim, eu tô vendo. Esse cara tá metendo louco, tá ligado? Então, eu disse aqui pra Globo aqui, pra esquerda. O cara aí sabe, só seguir. É... Eu tô seguindo, tô seguindo. Tá de boa, tá de boa. Tá metendo a fita aí, né, seu trouxa. Polícia dando enquadrada ali. Aqueles ali rodaram, mano. Esses menores ali eu conheço, viu? Já deve ter rodado. Esses menores que tá vindo atrás de nós aí, ô, mandioquinha. É fita purinha, mas é menor de correria. Eu sei que as compras mandioca. Demorou, demorou. Eu acho que nós vamos fazer o seguinte, mano. Cada um entrar independente. Nós não se conhece, tá ligado? Porque senão vai chamar a atenção. Pode ser, pode ser. Eu que tá sozinho, tá sozinho, tá ligado? Vai, vai. Estou entrando lá, galera. Vamos dar um passe... Vamos olhar aqui na frente aqui. Olha a barraca, hein. Pelo amor de Deus. Dá papo de droga, não, hein. Exatamente. É barraca, é barraca. Dá papo de droga. Eles vai colar no aceso. Deixa eu ver aqui. A favela estão ali, mano. Fusquinha tá ali, pá. Fusquinha tá de boa. Pode ir no lama. Ó o Fuscão chegando aqui, é brado. Olha lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ó o Fuscão chegou dentro da favela dos caras, pá. Tranquilão. Vamos passar por aqui. Entraram, mano. Guys, eu não vou entrar, mano. É muito arriscar, tá ligado? Se os caras já tiver fit a minha lá... Vamos dar só uma olhadinha aqui, mano. Ó, aqui dá pra dar uma... Aqui, 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 aqui. Acho que dá pra dar uma olhadinha aqui, ó. A quadra ali. Olha ali em cima lá. Será que dá pra subir lá? Calma, calma. Ó, lá que tem algum trouxa olhando aí, calma. Deixa os caras, deixa os caras pegarem info lá dentro. Dá uma olhadinha aqui, pá. Por aqui tem uns murinhos ali. Infarentemente não tem ninguém, ó. Aqui no cantinho, aqui no cantinho, não tá vendo ninguém. Deixa eu ver aqui aí, guys. A gente viu de noite aquele dia, né? De dia fica melhor, ó. Dá pra ver nas frestinhas, véi. Tem lugar que sobe escada. Sim, ali dá pra chegar pelo mar, ó. Pelo marzinho ali, já sobe ali, já era, pô. Já dá pra dar um miguezão ali. Sim, sim, pô. Vamos lá, vamos lá. Não, agora, cê é louco? Nós não, véi. Tá de boa, tá de boa. Deixa os caras lá olhando, guys. É, tem que aproveitar, porque depois que sair esse vídeo, cês sabem o que que acontece, véi. Do nada, todo mundo conhece todo mundo, véi. Então, vambora. Deixa eles pegando a info ali. Então, vamos voltar. Ah. Ah, será? É o que não. O que é, ô? Merda, tá usando droga, caralho? Não, pô. Não, não deixa com o gomelo, mano. Vai trabalhar. Vai trabalhar, pô. Tô indo, pô. Ah, esse idiota, caralho. Claro, né? Tardou. Uau, uau, uau. Cadê, cadê? Vem aqui na loja de roupa aqui. Guys, eles já foram lá dentro lá já, mas um já voltou da parada. Já pegaram a fita lá. Tem uma quadrinha, tem um barzinho que é de costa lá, mano. Uau, uau, cadê o carro? Tô ali atrás. Cês viram lá, Lamborghini vermelho? Passam pra lá? Não, mas ela já foi lá na favela. Tá, então, essa tá afetando nós, eu vi já também. Segunda vez que passa aqui, devagarzinho. Sim, sim, dá uma olhada nesse cara aí. Bora, bora, bora. Já pegaram a fita já, já tiraram alguma... Diz ele que ele já tem foto lá do Wely que eles usaram. Então, mas eu vi uma informação, ô, mandioquinha. Hã? Que tinha um mano dos caras lá na nossa quebrada lá, infiltrado, mano. Que é o mano do reggae ali, tá ligado? Aquele cara do reggae? É, mano. Tenho quase certeza, mano. Porque o cara tava lá com a mesma roupa, a mesma fita, e quando me viu... Então, quando você vê ele lá, você me dá o toque. Fechou. Ele vai lá sempre? Ah, eu já vi ele lá uma... Tem casa lá, ele? Eu coloquei ele pra trás, pra correr já. Tem casa? Então, casa eu não sei. Vai, empina aí, vamos ver se é bravo mesmo. Vou raspar a mão. Empina aí, ó. Olha lá, vai, vai. Safe, mano. Já foi, já. Que jeito, parça. Não pega não, não pega não. Empinado aqui é só o rei, já ganhei campeonato mundial já. Campeonato mundial já? Já, já. Mas tem vários troféus lá, então. Não só um, só ganhei um só. Já ganhei um só, pode que... Sim, sim. Foi direto mundial. É que você tá ganhando vários, tá ligado? Não, foi no... É, não, mas foi bastante campeonato, só você ganha um, tá ligado? Exato. Mais um é dois. Já volto. Ó, você de novo, caralho. Que que é o problema, velho? Caralho. Ah, qual o problema? O cara quer ser entregador, mas pensa que não é tudo, pô. Ah, sei lá, um empreguinho aí, sei lá. E cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Dinheiro do quê? Oxe, você esqueceu do meu dinheiro? Por isso mesmo, que eu tô com sete mil aqui só. Não, mas você não comprou a casa lá, mano? Não, não comprei não. Oxe. Os caras me roubou, porra. Os caras me roubou. Te roubou o cara aí, mano? Os caras te roubou, você falou? Me roubou, roubou. Ah, te roubou, pode crer. Roubaram o quê de você? Roubou o dinheiro, porra. Sessenta mil. Ah, aquele sessenta que você ia comprar a casa? É. Ah, não mete esse louco não, mete esse louco não. É sério, os caras lá de baixo lá, porra. Daí agora... Ah, e que que você quer que eu fale, mano? Já te ajudei uma vez, quer que eu te ajude de novo? Empreguinho de quê, mano? Sei nada. Ei, esses caras de cinza, esses caras de cinza que estavam lá, é do movimento também? Como é que é? Que cara de cinza? Os caras de capacete ali, esse caralho. Por quê? Por quê? Os caras são mó grossos, meu irmão, porra. Ah, os caras tem que ser, né, velho? Tá ligado? Mas falei, 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 o que você vai fazer? Não sei, precisa de um emprego aí, porra. Mas que emprego, caralho? Vai entregar mandioca, mano? Vai entregar mandioca, ficar de olheiro, ficar pra sacau, infiltrado, eu faço tudo, porra. Você faz tudo, irmão? Tudo que você quiser aí, porra. Calma aí, calma aí. Tudo aqui na favela. É, na favela, nada de polícia mesmo. Exato, exato, exato. Você tem cara de policial infiltrado, hein, irmão? Negativo, negativo. Esse bigodinho seu aí é de policial que eu tô ligado, hein, velho? Isso aqui é uma homenagem à minha avó. Sua avó? Sua avó tinha bigode? Também, mas é que ela usava muita roupa verde, parecia um abacate. Daí ela apareceu esses tempos, daí eu deixei o bigode verde em homenagem a ela. Mas você botou ela perto de um pé de abacate? É, ela tá perto do lado da minha outra cidade aí que eu vim. Entendi, entendi. Ela tá lá onde ela tá mesmo, né? Não tem como eu sair de lá, né? Ela já tá lá? Não tem como eu sair de lá, porque ela tá morta, né? Exato, exato. Ela não tá aqui, né? Tá de boa. Mano, é o seguinte, o que eu falei pra você é o seguinte, velho. Falei, patrão. Posso te vender... Posso te vender aí as paradas, as 7 mil aí que você tem dinheiro. Aham. Tu vai entregar e vai voltar aqui, tá ligado? A metade do que você pegar, você vai me dar pra poder ir quitando já a parada ali. Demorou a parada da informação. Aham. Se você voltar aqui e não voltar com dinheiro, mano, já era, hein, mano? E se eu te fazer um contrato assim pra matar uma pessoa? Quanto é que é? Porra, contrato pra matar uma pessoa, mano? É. Mas a gente não quer matar ninguém, não, mano. Tá, mas e se eu pagar pra matar? Quantos quer? Mas como você vai pagar se você não tem dinheiro, porra? Não, mas aí eu vou fazendo dinheiro aos poucos, né, porra? Ah, primeiro eu tenho dinheiro, depois se a gente der, resolve isso daí. Tranquilo, tranquilo. Cadê? Cadê? Passa os 7 mil aí logo aí pra conta da Argentina, Suécia e Yugoslávia aí junto. Número 2, passa no túnel de Japão. Pera aí. Pera aí. Vou lá pegar lá 7 mil e o parada pra você. Passa aí essa porra aí. Pô, esse cara tá metendo louco já, hein, mano? De novo esse arrombado, velho? Aparentemente ele aprendeu a andar, ele parou de andar, tá ligado? Que não se tivesse cagado, velho. Deixa eu pegar as paradas pra ele aqui e já volto, velho. Olha lá, olha lá, olha ele correndo, olha aí correndo. É, velho. Vou chamar, vou chamar aqui. É um caminho estranho. Vamos ver, vamos ver. Ele tem que vir aqui, mano. Tem que vir aqui, caralho. Ele tem que vir aqui, mano. Tá vendo? Nossa, porra. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Parece que vem cagasse. Fala lá, mano. Fala lá, tá não. Valeu, bigodinho. Cadê meu dinheiro? E aí? Passa aí a grana. A grana, a grana, filho. 7 mil, 7 mil. Cadê, cadê? Ficou paralisado, caralho. Tá em choque, tá em choque. Isso aqui tá em choque, pô. Cadê o dinheiro? Isso aqui tá em choque, tá parado aí. É o quê? O maluco é doido. Drogado. Cadê o dinheiro, mano? Tá aqui, vou te passar. Calma aí, pô. Caralho, mano. Tem muita coisa pra fazer, mano. Tem uma ele rodeando aí. Esse trocha é do barraco lá que foi roubado, né? E não comprou. Passa a conta aí. É, ele foi roubado. É aquela que eu acabei de te falar. Eu te falei já, mano. Que passa em 39 túneis e não tem como você rastrear, velho. É 2 mil, né? 2 mil, caralho, mano. 7. Mete esse louco, não. Chegou, chegou. Deixa eu ver aqui. Aqui tem garagem aqui na favela que eu coisei aí e não meia moto. Não tem garagem, não. Você vai ter que ir a aviação canela mesmo, velho. E você vai levando droga. Você tá ferrado, tio. É, vou pegar minha moto primeiro, então. Não, não, não. Tem que levar a parada também, hein, filha? Não, pô. Agora daí, pô. Ah, então você já pagou mesmo, depois vai ter que voltar aqui e pagar de novo, velho. Ah, tá metendo louco aí, pô. Oh, é, mano. Vou ficar agora segurando aqui, velho. Ah, tá de sacanagem, pô. Tenho culpa não aí, mano. Não aí, eu, mano. Vou fazer o seguinte, vou contar... Vou dar um minuto pra você ir lá e voltar, mano. Um minuto. Ah, um minuto é longe pra caralho. Ah, se vira, vai pulando, mano. Corre lá, mano. Ah, correndo assim, vai chegar nunca, pô. Ele tá cagado, velho. Ah, então. Caralho. Eu sou muito grudado. Deixa a queda, deixa eles vim aí. Eles saberem que vocês estão... Calma aí, calma aí. Parada seguinte, vai lá, se apresenta aí, vai lá. Bom, doutor, meu nome é Lilian, entendeu? Aham. Eu sou sócio aqui, mano, Jorge. Sei. A gente tá com o intuito de abrir aí a BCD Foods. Entendi, entendi. Aí você tá querendo utilizar esse local aqui. Sim. Segundo o advogado, ele sugeriu pra gente vir aqui trocar ideia com um tal de negão, entendeu? Tem um cara cheio de petróleo aí, dá uma olhadinha lá. Que isso, mano. Que brindade aí, meu bagulho. Viu lá vendo aquele que ele trouxe. E... Então surgiu a possibilidade de a gente tá vindo aqui. Então, mano, eu tava ali comendo ali, falei pra você que eu tava comendo ali no local. Feio algo na minha cabeça, tá ligado? Eu já tava querendo abrir uma parada aqui pra favela. E vocês caem na hora certa, mano. Chega aqui, chega aqui. E aí, o que a gente tá pensando aqui? Fazer um delivery, tá ligado? Daqui da favela pra poder atender não só aqui, como toda a região, entendeu? Se o cara ligar pra vocês, quero tal coisa. Você vai lá e entrega, entendeu? Entendo. E aí... Aí que tá o negócio. É o mesmo sistema que a gente tava querendo trabalhar também. Exatamente. Mas aí que tá. Esse nome vai quebrar um pouco, velho. Eu acho que o nome top pra vocês aí, mano, seria a Mandioca Foods, mano. Perfeito. Mandioca Foods aí, mano, é o seguinte, velho. Vocês têm aqui um localzinho pra fazer tudo de comida. O cara liga, vocês entregam. Vai vender aqui na favela mesmo. Tá aí, tá aí. Entendeu? Então, é o seguinte... Só teste mesmo, só teste. Tá ouvindo alguém? Exatamente. É um local. Certo. Certinho. É um local maneiro. Com isso, como eu expliquei, acho que eu não falei pra você, aqui a favela fica com 30%. Vocês cobram o valor que vocês quiserem aí da parada. Não, suave. 30% fica com a favela, entendeu? Tem, tem. Te dá um jeito. Te dá um jeito de achar um local aí pra vocês dois aí. Mas aí que tá. Essa parada vai ficar funcionando, né? Porque eu já peguei dois caras aí. Já veio um cara hoje. Eu falei, vai lá, dá um jeito, fica aí. Vim aqui 50 vezes e o cara não tá aqui. Então, já era. Já perdeu também. Já perdeu, doutor. Se vocês não botarem isso aqui pra tocar, vai perder também, mano. Não tem essa não. Não, tem que ir em paz, doutor. Tem que ir em paz que isso aqui é a minha profissão mesmo, né, doutor? Vocês, se vocês quiserem contratar pessoas pra fazer entrega também, vocês podem, mas dá um toque pra mim pra gente dar uma verificada no cara antes, pra ver se o cara não é de outro lugar, querendo se filtrar, né? O nome, vocês vão querer trocar, mas eu acho que é melhor usar aquele nome, fica muito caro, entendeu? Não, não. Não, não. E o caso também, dependendo de quanto a prefeitura fosse cobrar, a gente tá disposto a investir, sim, doutor. Entendi, entendi. Quer mudar a fachadinha ali? Se for possível, dependendo de quanto que aproveita a prefeitura. Botar mandioca, né? Mandioca, foods, né, velho? Isso, mandioca. Botar ali no lugar da cervejinha, botar uma mandioca. Igual essa que tá na camisa aqui, tá ligado? Sim. Bota a mandioca. Tanto que a gente já investiu. A gente já tem uma Kangoo, que é o nosso carro de entrega também, entendeu? Sim, sim. Que é o carro de entrega, os insumos. Entendi. Temos uma BIS e uma CG também, entendeu? Vai, então você tá bem preparado aí, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um dia pra vocês darem aí, fazer as paradas, pra tá começando a trabalhar aqui no local, tá tranquilo? Então, perfeito. Então, aqui é o fogão, ó. Fogão industrial aqui, ó. Bonitão, hein? Aí já tem já alguns produtos, não sei se tá na validade ainda. Vocês podem utilizar aqui também. Sim, sim. Não conheço. Tranquilo? Esse aqui eu já trabalhei, já usei bastante. Eu vou tá dando uma falada com um cara aí, que eu conheço, que também é desse fogão aí. É que ele bota umas receitas bem preparadas ali, tá ligado? Vou falar pra ele botar uma receita de mandioca também, porque o nome do lugar é mandioca. É mandioca, né, mano? Com certeza. Então, fazer, sei lá, uma papinha de mandioca, ou sei lá, um polinho de empim, mas a empim não mete louco aí com mandioca, né, mano? É mandioca. Aí empim é treta com mandioca, cara. Aí dá ruim. É treta com mandioca, cara. Mandioca frita, né? É, mandioca frita, sei lá, mano. Mandioca frita, exatamente. Alguma coisa com mandioca, mas suco de mandioca. Sopa de mandioca. Você nunca tomou, não, suco de mandioca? Só o carro da mandioca brava, doutor. É, o suco da mandioca que você nunca tomou, não? É, o suco, pô. Não, doutor. Nunca tomei, não. Não. Mas a autonomia tem mil e uma vertentes, né, doutor? Aí é muita coisa pra gente estar pensando na minha vida. Pode crer, pode crer, mano. Cada um toma o que quer, mano. Mas tá aí, velho. É, te ligado. Eu vou pegar o número de vocês aqui, vou botar aqui, vou botar cada chefe. Aí um dia vocês tem que, tá ligado, arrumar certinho isso aí. Certinho já, hein? Vendeu o número dos dois aqui. Só lembrar o nome dos dois aqui, só um segundinho. É o chefe Billy e o chefe Jorge, correto? Exato. Tranquilo, tranquilo. Falta cinco, falta cinco. Falta cinco o quê, moleque? Olha, esse menor aí é todo de problema, mano. Porra, aqui faltam cinco, mano. Tipo, passei vinte e quatro, mano. É vinte e seis, é vinte e seis. Isso aí não tem espaço. Chega aí. Porra, é vinte e seis lá a parada, mano? Ele passou sete mil, mano. Eu sei, mano, é que ele tá metendo louco e não consegue carregar cinco. Sabe o que é cinco e não consegue carregar? Porra, você tá... Mano, vai entregar essa merda aí, depois você volta aqui. Vai, 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 vai. Vai entregar. É um carro pra emprestar? Carro pra emprestar, mano. Mano, você tá de sacanagem se for lá atrás pegar a moto agora, velho. Mano, eu vou dar um soco nessa porra, mano. Tá metendo louco, velho. Caralho, que moleque trouxa, mano. Já volto com vocês aí, mano. Eita porra, o que é isso aí? Esse cara tá de táxi por quê, mano? Porra, mano, o cara para o táxi aqui e me atropelha. Esse bicho aí, eu tava vendendo as paradas, mano. Deixa eu ver. Melhor o correio, patrão. Se for do seu interesse em contar com o nosso serviço, o senhor é quem manda. Porra, vou ter que resolver uma parada lá, velho. O cara lá que ia ficar no bar, eu tinha tirado ele, agora ele voltou. Pô, aí vai quebrar, mano. Agora tem que resolver quem vai ficar lá, como o dono, velho. Pô, aí vai quebrar pra caralho. Falei primeiro com o cara, agora é outro, velho. Que cara de rosa, de novo. Ei, ei, cadê? Ah, pega o dinheiro aí, pega o dinheiro aí. Quanto? Você vendeu tudo? Quem me dera. O que que deu aí? O que que deu, tá mancando? O Jota me deu um soco ali. Deixa que eu vejo, deixa que eu vejo. Ué, mas você atropelou o cara, cara. Parece que é burro. Aí tem que ele baixar a mão. Ó, rapaziada. Segui. Porra, isso de dinheiro, mano? Foi dinheiro de cima. Dois lá vendendo e um aqui na entrada. O cara vai mandar quatro mil pra você aí. Vai mandar quatro mil pra você aí. Relaxa, relaxa. Vai mandar quatro mil pra você aí. Tá de boa, tá de boa. Vai juntando aí, vai pra pagar, mano. É dezão. Relaxa, relaxa, relaxa. Chegou. Caralho, que banho de trouxa, mano. Já volto com o Megaz. Você tem certeza disso? Absoluta. É, você viu uma mulher de cabelo branco lá na Civil? Lá na Civil, armada, quatro quadras, tudo bonitinho. E eu já vi essa milha aqui já também. De boa, de boa. Já pega a fita aí já. Se for, já era. Fica isso aí. Eu tô com a gema. Tranquilo. Ninguém aqui é juiz, não, mano. Tá desconfiado, já era, mano. Eu acho que ela vai correr e vai meter o pé. Dá uma olhada. Vai, vai. Fica de olho nela aí. Ela vai entrar no carro e vai vazar, né? Não, ela só parou no mercado aqui, no bar. Tá desconfiado, já viu que a paré é igualzinho, já era, mano. Tem certeza que viu? Tem certeza? Mas se viu ela com a farda ou se viu ela na Civil? Ela pode ter feito o boletim, pô. Tem que ter certeza dos bagulhos. Vai matar a... Pra saber se viu com a farda, viu com a farda? Com a farda, mas não tenho certeza não, velho. Não, não, mas você... Porra, eu não tô entendendo. Você viu ou não viu? Eu vi ela, eu vi. Mas não tenho certeza absoluta que pode ser ela. Caralho, aí me quebrou, caralho. Ah, tem que ver certinho. Você falou que tinha certeza? Não, falei que eu vi, pô. Não falei que eu tinha certeza. Tá, tá, velho. Vamos ver isso aí, velho. Cara, o que a gente ia fazer agora, mano? Essa mulher falou da Civil. Só manda ralar, manda ralar, velho. Porque se ela já avisou pra alguém lá de baixo... Como é que ela vinha aqui sozinha, mano? Não me mede louca, velho. Então, manda ralar e se voltar de novo, eu te dar um jeito, velho. Já vou meter ela. Tem um monte de menor aqui embaixo, Zé. Pera aí. Pera aí. Que que é? Que que é? Que que é? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Tem um monte de cara aqui. O que é esses caras aí? O que é esses caras aí? Vai, 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 vai. Mão na cabeça. Vai logo, vai logo, vai logo. Entra logo, entra logo, entra logo. Vai. Mão na cabeça, eu falei, porra. Mão na cabeça, vai logo. Vai, mão na cabeça, todo mundo. Vai, sobe, sobe. Vai, irmão, vai, irmão. Vai, 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 vai. Esse aí não, esse aí não, esse aí não, é cozinheiro. Ah, tá. O que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo aí? Bota a mão na cabeça logo. Aqui da rua, aqui da frente, tá ali. Mas é morador, chefe. Você é morador? O que que você tá fazendo ali? Dá um papo, fitando ali. Nunca vi vocês aqui, irmão. Desce aqui, desce aqui com eles aqui. Desce aqui, desce aqui, vem. Traz aqui os dois, vem, 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 vem. Não dá uma bobeira aí, não. Vamos ver que esses caras aqui, rapidinho. Traz aqui, traz aqui. Esses dois caras tá com quem? Você sabe? Fala, barulho, o que que tá acontecendo aí, irmão? Dá um papo que você tá fitando aqui. Tá não, mas é morador aí, nós. Vem buscar umas mandioquinhas com vocês. Você é morador? Qual que é o seu nome? Não, não, relaxa, ele vai aparecer. Qual que é o seu nome? Esses dois doidão aí, a menina tentou passar o bagulho pra mim, só que eu tava pesadão. E ela acabou passando pra um desses dois aí, mano. E o que que era? E o que que era? Sem? Sem? Pode crer, pode crer. Faz o seguinte, onde que é a sua casa, irmão? Ó, irmão, é perto do bar ali, no bloquinho ali. Tá aí a sua casa, ô careca. Se quiser eu passo revista aqui neles aqui. Onde que é a sua casa? Eles estavam lá embaixo no barraco dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá na sua casa. Entendeu? Chega aí, chega aí. Ah, entendeu. Então, acho que vocês estão roubando aqui na favela então, é isso? Roubar na favela? Tu pegou e guardou sem parada na sua casa lá agora. Você guardou, guardou. A gente vai, a gente vai olhar, pode crer, irmão. Diz ele aqui que não tá com ele, não. Sem? Sem mandioca aí? Exatamente. Pô, eu paguei pro cara, foi eu que peguei, mas eu paguei pro cara. Diz ele que pagou pra você, foi ele que pegou a 100. Qual que é a conta? Outro bagulho tá fico. Esse cara de esmigo feioso aí, ó. Ele comprou pouquinho, ele tá metendo louco. Ele comprou pouquinho. Quanto que você comprou, ó o total? Eu comprei 300, velho. Ele comprou 4 mil reais de droga, tá falando que você comprou. E você comprou quantos, careca? Eu comprei 4 mil, me deram 15 mandioca. Ele falou que recebeu 15 mandioca, o careca aqui. Eu passei na conta número 2. Ele falou que passou pra conta aí, número 2 aí. 15 mil. Rapaz, você até me confirmou que chegou. Agora eu quero ver se tá com as 15 lá dentro ou lá, irmão. Ele tá com um pouco mais que o D6 aí, que ele tá meio perno de dinheiro. É, eu tenho aqui 21, parece. 21? Não tem mais de 100 lá, não? Não, não. Se você olhar, pode olhar. O outro aqui falou que comprou 300. Prossegue? Qual que é o que comprou 300 aí? Qual que é o seu passaporte, irmão? É, 154. 154, tá falando aqui. Deixa eu ver, onde você tá, ô? Tá de boa, tá de boa. Vou dar um tempo aí, mano. Alguém pegou parada ali que não deveria pegar. Você estava perto. Tá aí, irmão. Tá tranquilo. A gente tava só investigando aí. A gente mesmo tá liberado aí. Ah, eu sou alto. É que você estava perto da parada e os caras estavam fitando ali. Ninguém quer essa XDS blindada aqui. Seu carro tá lá embaixo lá. Só pegar lá, irmão. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tá metendo louco esses dois aí, mano. Vai tá de boa. Vambora, velho. Vamos voltar ali, vamos voltar ali. Ô, mamador do caralho. Tá suspeitando que essa mulher aí é da civil. Estão suspeitando. Estão suspeitando? É, mas que viu ela de farda lá no local lá. Pode ir pra, pode ir pra. Deve ir lá no parada. Tava trocando ideia com ela, tá ligado? Mas de boa. Vou tentar ver isso. Como é que você é, você vai passar toda a informação pra ela. Vou ou não, vou ou não, Tito. Ô, por que ela tá aqui, mano? Por que ela tá aqui no meio? Calma, calma. Eu ia vender a casa. Não vai te louco, não. Vou mandar embora. Ô, caveira. Tá suspeitando. Não quero ninguém aqui, não. Suspeito. Fala aí, paizinho. Faz um caralho. Vai tomar um retom, seu trouxa. Por quê, pô? Cabaço. Bora fazer alguma coisa aí, mano. Você chegou agora, mano. Já fez um monte de coisa aí já, seu trouxa. Você fez o quê, tio? Ela fez de tudo já, mano. Então você tá deixando seu filho pra trás. Mas tem um trouxa ali que apareceu ali agora, um trouxa ali. Não puxa nada, não. Que trouxa? Você vai ver ele, dono de um carro blindado ali. Mas ela tá aqui, hein, parceiro. Puta porra, caralho. Foi sem querer, mano. Chegou dando um soco já, porra. PTR da rota passando em frente à favela. Caralho, foi dando um soco aí, caralho. Foi sem querer, foi sem querer, porra. Nossa, você vai tomar um retom, hein. Foi sem querer, porra. Como é que é o seu nome, irmão? Demorou, tô colando, é Pell, mano. Ah, mesmo. Ah, esse trouxa do caralho aí, demorou, mano. Esse carro é seu? Esse carro é blindado? Esse carro aí? Rota na frente da favela. Rota tá fitando nós aqui, hein. Tá, calma aí. Tá apagada na frente da favela. Baixa o vidro aí, baixa o vidro aí, baixa o vidro. Vai, 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 vai. Baixa o vidro aí. Baixa a vida? Não tem baixa a vida aqui, então. Então dá a sair do carro, então, porra. Qual é que é? Você trouxe a polícia pra cá, mano? Não, acabei de tirar a cidade. O cara ali é disparar, você entrou aqui correndo com o carro, mano. É o louco. Tá até quebrado ele. Tá até quebrado, né. Fica esperto aí, caralho. Dá uma olhada aí, que esse carro tá querendo aí. Playboy, pede esse carro aí daqui a pouco. Fica aí. Só manda ele ir embora, só esse trouxa. Mas esquisito, cadê os outros olheiros lá, os outros dois? Os olheiros já estão tudo aí. Pô, a gente tava conversando ali, como é que é? Você tava querendo mandiocada aonde? Você falou? Não, caralho, ele tava querendo mandiocada nas costas ali, mano. Você que falou que tá querendo mandiocada, caralho. Não, eu tô safe. De boa, mano. Falei, falei. Minhas costas é quebrada. Minhas costas é quebrada? É remendada. Oxi, que porra é essa? Uma vez eu quebrei ela, mas os outros é fracos. Mas você vai conseguir fazer o teste então, não, caralho? Ah, mano. Quem que é esse menor aí? Isso aí é o Peu. Peu? Aquele que deu. É, o que é isso? Opa, não é você não, Peu? Chegou aí, Peu. Peu, tipo o meu? Chegou, chegou. Sai fora, tô fora, irmão. Não esquece isso não, tá ligado? É o seguinte, mano. Agora tem que ficar como olheiro aí, mano. Fazer a parada, fazer uns testes aí, tá ligado? É, tem uns olherem aí. Esse carro blindado é seu? É, mano. Caralho, mano. Fala, porra. Quer dar uma amada? Fala logo. Você é meu pai, irmão. Pau, caralho. Cala a boca, tem trouxa aqui, não. O cara que é seu filho, porra. Não, não, não. Então, é o seguinte. Fica como olheiro aí. E aí a gente vai dando olhado, mano. Os caras vão falar pra mim se tá dando certo ou não. Só ligado, mano. É... Parada aqui. Bastardo desse, hein? Você não pode ficar de máscara. É, tem que ficar com a camisa branca, mano. Camisa branca. Exatamente. Outra coisa, não é pra escrotizar morador, não. É só estudo. Não, 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 não. Exatamente. Não, não, não. Só não pode ficar ali perto da casa de madiria. É, o cara tem blindado e quer ficar de olheiro, mas deve estar querendo alguma coisa de aventurar a vida, né, velho? Isso aí é polícia, né? Não, vai pra parede. Ele é rapidão. Eu tô achando que essa porra é polícia, hein, mano. Vem aí, vem aí. Vai que ele tá metendo louco aí, tá ligado? Vai que é policial disfarçado. O cara tá com dinheiro pra caralho aí, mano. Já pega a mandioca pra fazer o teste nele. Vai, vai. Cadê a mandioca? Pega a mandioca pra fazer o teste ali atrás dele ali logo. Cadê, cadê? Traz o quarto mandioca pra fazer o teste nas costas desse cara aqui. Vai, vai. Vai na fila, vai na fila, vai na fila. Vai, vai, vai. Bota a mandioca aí. Vai, 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 vai. Tá aí. Olha lá, olha lá. Oxi. Calma aí, caralho. Vou botar a mandioca nas suas costas. Vai lá. Oxi. Bota a mandioca. Passa a mandioca. Meu Deus, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Bota a camisa branca lá. Um troço nessa cara feia sul pra ninguém ver mais. E aí os caras vão te dar instrução. Tem que ficar aí olhando aí, mano. Tá de boa? Fechou, mano. Tá tranquilo. Vê se o cara das armas tá por aí, mano. Tá aí comentado pelo menos umas 8K aí, velho. Olha o que, olha o que. Não, não. Esse cara aí. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e compartilha o vídeo de hoje. A gente organizando a favela aqui ainda, tá ligado? Falei pra vocês. Vai demorar uns 10 vídeos pra gente organizar aqui certinho, mano. E aí depois os barulhos... Agora vai ficar doido, tá ligado? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Feliz Natal pra todo mundo aí, mano. Já é Natal, né? Eu tô adiantando os vídeos. Então hoje é Natal. Valeu, falou e fui, velho. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri